Com o lançamento, a Argentina se tornou o primeiro país da América Latina a ter em órbita um satélite geoestacionário que fica parado sobre um ponto fixo da Terra com construção própria. O satélite decolou a bordo de um foguete Ariane que se desprendeu em seguida até alcançar uma órbita de transferência 300 quilômetros acima do nível do mar. Segundo o chefe do gabinete, Jorge Capitanich, o investimento foi de 270 milhões de dólares, o equivalente a mais de 600 milhões de reais. O Arsat 1 foi desenvolvido ao longo de sete anos e fabricado na cidade argentina de San Carlos de Bariloche. Ele vai fornecer serviços de telefonia celular, TV digital, internet e transmissão de dados, permitindo que regiões mais isoladas sejam cobertas. A Argentina já trabalha na construção de um segundo satélite.